Chega de dizer que eu não sou mais o mesmo Chega de falar, eu não quero provar pra ti mesmo Eu vi o sol, eu vi a lua, é maldade dizer que ela é sua Apresso os passos e corro pra ver o mar E peço pra me ajudar Com os pés descalços, eu corro na areia E lembro daquela sereia Se me der na telha, eu volto pra te buscar Eita vida louca, só me leva onde eu possa chegar Vê se não apronta Quero ver o sol do dia arraiar Eita vida louca, não espere o tempo calejar Vê se não espanta, quero ver outro dia chegar Chega de dizer que eu não sou mais o mesmo Chega de falar, eu não quero provar pra ti mesmo Eita vida louca, só me leva onde eu possa chegar Vê se não apronta, quero ver o sol do dia arraiar Eita vida louca, não espere o tempo calejar Pensa em não espanta, quero ver o sol do dia arraiar Pensa em não espanta, quero ver o sol do dia chegar Quero ver o sol do dia chegar Eita vida louca, não espere o sol do dia